Você precisa ter Molotov de CT, você precisa ter Smoke, você precisa ter tudo, cara. Ah, mas o colete 1 já segura. Mais ou menos, velho, porque esse papo de colete 1 contra K, eu acho que ele é válido até uma página. Porque o que rola? Rola muito HS varado, velho. Na trem, pode ser que nem tanto, mas rola. Tem situações, por exemplo, aí no meio TR. Isso daí vara. Agora, se você tá ali, ó, você tá do lado de cá, o cara tá do lado de lá, você dá um tiro por um negocinho ali e o cara toma um HS varado. Se você tá sem colete, você se lasca, velho. Tem várias situações que você toma HS varado. De CT. Tem situação, por exemplo, que você fala assim, eu não vou comprar colete 2, porque colete 2 é coisa de cara que não sabe jogar de CT. Aí, você tá num X1 contra o marreco, acaba a sua bala, acaba a bala do marreco, o cara puxa a Glock, te dá um HS a curta distância e tu morre. E aí você é grocado, grocado, porque você tá de colete 1. E aí você fala assim, porra, velho, devia estar de colete 2. Então, esse rolê de, ah, porra, eu sou pro player e eu só jogo de colete 1 porque os caras do outro lado tá full AK, mano, é uma das maiores mentiras que tem no CS, velho. E aí E aí